A música é a linguagem universal da humanidade. Sejam bem-vindos à terceira temporada do Palco pra Dois, programa que traz o melhor da música brasileira produzida em Mato Grosso. Música, cultura e entretenimento aqui na sua TV Assembleia, canal 30.1, o canal da cidadania. Lembrando que esse programa é viabilizado com recursos públicos por meio de pregão. E no programa de hoje, Mateuzinho, Sucessinho e Duocismo. Olá, eu sou o Mateuzinho Sucessinho, e convido agora você a acompanhar comigo o Palco pra Dois, comigo fazendo muito piseiro e lambadão cuiabano. Vem com a gente, que é só Sucessinho, esquece! Passagem de som, Palco pra Dois, eu tô invadindo aqui o palco, a passagem de som, pra conversar um pouco mais com o Mateuzinho Sucessinho. Aproveitar que tamo aqui, já literalmente falando de música. O que é que hoje você traz pros seus fãs, também pelo Estado e pra fora? O que é que você traz hoje no Palco pra Dois? Hoje eu vou fazer uma música especial, o nome da música é Salva Gente. A gente tá quase batendo um milhão de visualizações no Spotify e nas outras plataformas. E essa música, ela tem a participação de um parceiro meu, Léo Carvalho, aqui de Goiânia, e do Israel Novaes, que é já artista nacional e tal. Então a gente veio com essa força total pra essa música, que eu tenho certeza que vai embalar os corações de todo mundo. Já não é mais só Sucessinho, né? Já não tem que sair do diminutivo com o aumentativo. Em breve essa música e quem sabe o teu nome. Essa música especial chama-se Salva Gente, e ela fala do sentimento do coração de cada um. É Sucessinho! Bora! Bora! Eu disse se fosse pra comparar a nossa cama Eu comparava com a laça e o seu coração como a pedra gelada E porque a gente não faz mais amor E nem lembro o sabor do beijo na dor Cada última vez que caiu a roupa E eu caí de boca E tu ficava louca Salva gente Salva gente Eu tô com saudade da tua sentadinha quente Eu tô com saudade da tua sentadinha Olha, tu senta diferente Sobe diferente Encaixa diferente E chefe diferente Eu tô com saudade da tua sentadinha quente Tô com saudade Mateuzinho É Sucessinho! Viva no palco pra dois! É, simbora! Vai! Eu disse se fosse pra comparar a nossa cama Eu comparava com a nossa e o seu coração como a pedra gelada E porque a gente não faz mais amor E nem lembro o sabor do beijo na dor Cada última vez que caiu a roupa E eu caí de boca E não ficava louca Salva gente Salva gente Eu tô com saudade da tua sentadinha quente Eu tô com saudade Tá sentadinha Olha, tu senta diferente Sobe diferente Sobe diferente Sobe diferente Encaixa diferente E geme diferente Eu tô com saudade da tua sentadinha quente Tô com saudade Salva gente Salva gente Eu, eu tô com saudade da tua sentadinha quente Tô com saudade da tua sentadinha diferenciada Olá, sou Stuart Bueno, baterista do sísmico Estamos aqui no palco pra dois Apresentando o nosso som Então confira aí Passagem de som do sísmico no palco pra dois E eu vou chegando pra trocar uma ideia aqui com o Marcelo Dentro da linguagem escolhida, do repertório que vocês fazem O que é que vocês trazem hoje aqui pro palco pra dois? Olha, o do sísmico ele traz Todas as músicas a gente sempre tenta pegar mais um contexto E tenta passar pro papel tudo que vive e sente Então a banda é isso, né? Só que num molde diferente, né? Baixa e bateria apenas E é isso que a gente tenta fazer Essa música fala de um contexto que é bem similar ao que a gente tá vivendo E sobre alguns problemas de relação com outras pessoas Chama a carta Queria pedir que entregasse Por favor, essa, essa carta de amor Sentar ao lado de um sábio Ou autor Por essa, por essa, você não esperou Infelizmente procura Redentor Por isso, ela te enganou Mas vai dizer Que tudo foi em vão Mas vai dizer Que tudo foi pro chão E no momento E no momento em que fugiu Eu estava aqui lutando E no momento Em que desistiu Eu não estava aqui chorando Queria ver o brilho das estrelas Do céu Do céu Antes que apagassem também Pois da minha cidade Pois da minha cidade São reféns Meia noite Não poderiam mais brilhar Não poderiam mais brilhar Com a luz de uma vela Vou além Daqueles que não querem mais brilhar Daqueles que não querem meu bem Mas vai dizer Que tudo foi em vão Mas vai dizer Que tudo foi pro chão E no momento Em que fugiu Eu estava aqui lutando E no momento Em que desistiu Eu não estava aqui chorando Eu não estava aqui E no momento Eu não estava como Se inscreva no canal Nós vamos para um rápido intervalo Mas eu volto já com o melhor da nossa música Não sai daí que eu volto em instantes Seguimos com o palco pra dois Mateuzinho Sucessinho Começar por aí, Mateuzinho De onde surgiu? Como chegou esse nome Mateuzinho Sucessinho? Então, porque Antes de ser cantor Eu sou músico E eu comecei desde muito cedo Desde criança Então sempre foi Mateuzinho Mateuzinho pra lá, Mateuzinho pra cá Antigamente eu usava Mateuzinho Até fazer os bailões Aí a gente foi crescendo A gente foi aperfeiçoando Foi estruturando E aí eu comecei com esse bordão Só Sucessinho E aí acabou que a galera mesmo A aceitação do povo Abraçou a casa Não, Mateuzinho Sucessinho E aí ficou e tamo aí Agora eu sempre Sempre trabalhei no ramo cultural Sempre toquei rasqueado, lambadão Sempre foi nesse estilo Mas já participei de muito Já toquei banda baile como músico Já toquei pagode Já fiz de tudo Essa próxima música Se chama-se Chulim Composição de Mateus Mateuzinho E Xande Maciel E participação No nosso parceiro Zezé Silva Diretamente de Poconé Chama no swing Que é sucesso Bora Essa é pra baixar na Cuiabã Olha, a Chulim é meu amigo Não me deixa na mão Meu fiel companheiro Gosta de lambadão Toda vez que ele corre Vai procurar um bailão Mulherada quando encosta Já sei qual é o aviso Ele solta um latido Pra avisar que o baile é bom E eu ouvi meu cachorro latir Cadê Chulim? Ai, cadê Chulim? E eu ouvi meu cachorro latir Cadê Chulim? E eu ouvi meu cachorro latir Cadê Chulim? Ai, cadê Chulim? E eu ouvi meu cachorro latir Cadê Chulim? É sucesso, é o Mateuzinho Olha a Chulinha é meu amigo, não me deixa na mão Meu fiel companheiro, gosta de lambadão Toda vez que ele for, vai procurar um bailão Mulherada quando encosta, eu sei qual é o aviso Ele solta um latindo pra avisar que o baile é bom E eu ouvi meu cachorro latir Ai, ai, cadê Chulinha? Ai, cadê Chulinha? E eu ouvi meu cachorro latir Ai, 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 cadê Chulinha? E eu ouvi meu cachorro latir Ai, ai, cadê Chulinha? Ai, cadê Chulinha? E eu ouvi meu cachorro latir Cadê Julinho? Vai E desenrola E bate E joga de ladinho Desenrola Lata Joga de ladinho Desenrola Lata Joga de ladinho Desenrola E bate E joga de ladinho Cadê Julinho? Aonde é que tá Julinho? Vai Esquece Dentro também das possibilidades Dos instrumentos Você mostra aqui Vocês mostram uma formação Um duo Como já diz o nome Batera e baixo Menos convencional Para os olhos de todos Mas a ideia também é essa Sair um pouco do convencional Trazer um som que é especificamente de vocês É No início A gente na verdade Teve no início da ideia Você teve problemas Para encontrar Instrumentistas Na banda E acabou que a ideia foi fixando De permanecer um duo Até porque Não era algo que restringia a gente Possibilitava Criar músicas Só que de maneiras diferentes Na doce A gente tem presença de metal Tem presença de hardcore Pop Tem também samba Eu praticamente iniciei no samba Antes de começar no rock and roll E uma coisa interessante É o feelings Que existe entre o Marcelo e eu Na música Então isso ajuda muito Nas composições E uma coisa muito interessante A música A composição É a sua de forma natural Então Esse som tirado dos instrumentos Agora aqui Para valer No palco para dois Falando de mim Fala sobre A fragilidade De muitas das nossas relações O que é que é isso? A música A música A música A música A música O que eu procuro No seu mundo Os olhos que me veem inseguro Me deu um minuto Do seu suspiro A imagem da luz infinita E no amanhã O seu retrato Vai perder O sentido No meu quarto No meu quarto No meu quarto No meu quarto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no próximo bloco vocês conferem o encontro inusitado do Rock com a Pisadinha. Duo Sísmico e Mateuzinho Sucessinho aqui no Palco pra Dores. Não saia daí que eu volto já já. Duo Sísmico, né? A gente entende que é um duo, mas quando e como surgiu esse dueto aqui que traz o som pra gente no Palco pra Dores? Duo Sísmico, ele começou em 2018 ali, bem no finalzinho. E aí acabou que a gente começou a banda, mas por causa da pandemia passou esses dois anos afastado. E aí voltou agora, né? Tem uns três anos, mas na atividade mesmo um ano e pouco, no máximo assim. Bom, pra quem tá nos assistindo, já começa a entender as suas informações e ter curiosidade, assim como nós, que estamos conhecendo o trabalho de vocês, como é que faz? Tem rede social, tem plataforma, tem já algo que quem tá assistindo já pode terminar o programa e procurar nas redes sociais? Tem o Instagram da banda, que é arroba do Sísmico, tem o Facebook também, tá escrito do Sísmico. E todos os vídeos você pode encontrar no canal da Demo X Maquina, que é um estúdio que trabalha com a gente. Repete aí, como chama o estúdio? Demo X Maquina, que tem no YouTube. E aí eles que fazem a divulgação do nosso material, né? Eles que produzem esse material nosso. A gente entende, pela formação, que é um som específico. Mas esse som específico, vocês trouxeram outras referências, teve já uma experiência musical de outras formações, de outros momentos na música na vida? Tanto eu quanto o estúdio, a gente se conhece mais de 14 anos, conhecemos no ensino médio. E quando a gente se conheceu, ele me levou a tocar contrabaixo. Ele precisava de um baixista, eu falei que sabia tocar e eu nunca tinha tocado baixo na vida e a banda começou. Mas não era o do Sísmico, era a outra. E assim, cada um teve o seu caminho, depois disso ele passou por outras bandas, eu também. Sete anos depois a gente se encontrou em uma outra banda, a banda também não deu certo. E agora, sete anos de novo, 14 agora, a gente se encontra no do Sísmico. Então tem uma certa familiaridade já. Seguimos e é a hora da junção, Mateuzinho Sucessinho, Duo Sísmico. E pra gente saber mais, entender, Mateuzinho, eu quero que você me fale dessa fusão. Você vem de bandas bailes, de tocar várias linguagens musicais, mas essa fusão com o Duo Sísmico, que é um rock alternativo, como é que você recebe isso? Como eu estava falando, a gente vive na música 24 horas, a gente está acompanhando sempre desde muito novo e sempre aprendendo. Então eu conheci o pessoal aqui hoje, a gente já bateu aquele papo legal, fizemos aquela troca, aquela linguagem musical. Eu acredito que vai sair um resultado muito toque e a galera vai curtir. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que o Mateuzinho falou, esse bate-papo, essa ideia de fazer um som juntos. Marcelo, você pode falar com a gente aqui. Um rock alternativo, uma linguagem que vocês escolheram. E de cara, num convite do Palco Pra Dois, vocês aceitaram esse desafio de estar também dividindo espaço com o Mateuzinho, que faz uma música mais popular, que é um lambadão, que é um piseiro. Como é que você recebe essa oportunidade de dividir? Um desafio, acho que o importante é essas diferenças, assim, quando fazem um som é bem mais legal, bem mais criativo. Isso aí, então a gente vai ver esse desafio feito e aceito aqui no Palco Pra Dois. Mateuzinho Sucessinho, Duo Sísmico, Palco Pra Dois. Mateuzinho Sucessinho e Duo Sísmico cantando L.S. Jack. Bora, esquece. Carla, vai. Eu cheguei a deixar vestígios pra você no mar Foi assim, te entreguei meu coração devagar Eu tentei te culpar aos roubos pra você no mar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória Eu te amei Amor, você me levou Oh Carla, eu te amei Como jamais Mas o outro alguém vai te amar Onde diz que o sol desce a boca Eu te amei Vou calar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória Eu te amei Eu te amei Antes que o sol pudesse adorar Eu te amei Vou calar O rock com a pisadinha O clássico com o moderno Se liga aí na junção desses dois ritmos aqui no Palco Pra Dois Mateuzinho Sucessinho e Duo Sísmico Essa próxima música que a gente vai cantar é uma das músicas mais tocadas do Brasil de todos os tempos Mateuzinho e Duo Sísmico canta Los Hermanos, bora E quem te vê passar assim por mim E não sabe o que é sofrer Vou ter que ver você assim E sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar E perder você no ar Da certeza de um amor E que achar o nada Um alguém sem carinho Eu me sinto sozinho E me acorde solidão Oh Ana Júlia 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 Música Sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou o que você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh Ana Júlia E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais, arroba Assembleia MT. E na próxima semana, mais dois grandes nomes da nossa música aqui no Palco Pra Dois. Eu espero vocês. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri